Chama! 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 É o bete no triângulo O homem é bom Puxa bete Vai, vai, vai É a carne SG Puxa o pó, puxa o pó Segura o swing Os comandos pra meu rir Pra não esquecer o ato Que tanto você falar de eu rir De curta e ficar no mundo da dor